Temos aqui a seguinte expressão, 2 elevado ao quadrado dividido por 2 vezes 2. Qual o valor dessa expressão? Bem, aqui temos as alternativas. Bom, em uma expressão numérica, primeiro resolvemos as potências e raízes. Temos aqui uma potência. Depois, multiplicação e divisão. Depois, adição e subtração. Então, nesse caso aqui, iremos resolver primeiro esta potência. 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4. Então, fica a expressão 4 dividido por 2 vezes 2. Beleza? Sendo assim, resta aqui apenas esta divisão e esta multiplicação. Bom, o próximo passo é realmente resolver multiplicação e divisão. Só que, entre essas duas operações, não tem uma hierarquia. Resolve a que vier primeiro, da esquerda para a direita. Então, resolve aqui, primeiro esta divisão. 4 dividido por 2. 2. Então, fica 2 vezes 2. Agora, resolve a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Temos que o valor desta expressão é igual a 4. Podemos marcar o item D. Beleza? Compreendido aí? e... 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 Obrigado.